E aí galera, Marcos Motos na área E aí, tudo show papai? Galera, chegou a linha 2024 Da Superlet Superlet A mobilete do Marcos Motos Vem ver comigo, vem ver Como tá linda, tá linda demais É linda de se apaixonar e casar Vem ver comigo Uh, é show papai? Aí elas galera, linha 2024 Da Superlet Galera Chegou aqui pra gente Estoque cheio, loja abastecida Tem moto pra todo lado Já montei logo essas duas Pra poder mostrar aí pra vocês, gente Tem ela na cor vermelha Nas cores vermelha Olha que linda esse vermelho Vermelho cereja Lindona galera, piscas em LEDs Completinho, painelzinho completo Com indicador de marchas Indica piscas Mudou pra lá, tá indicando Bozinha Farol em LED Olha a preta galera Olha a preta Tá linda demais a preta Nossa, muito bonita gente Galera, sempre lembrando que a Superlet É a única que é homologada gente A única que você consegue Fazer o emplacamento dela Por placa E sair andando aí A todo vapor aí Nas ruas e avenidas E também tem a vantagem Aqui com Marcos Motos E você que não tem o cartão de crédito Poder financiar ela Fazer o financiamento Tá, financiamento é até 48 vezes Fazemos esse financiamento Pra todo o Brasil, tá Mediante pagamento De frete, né Pra enviar frete e imposto Gente, olha que linda A linha 2024 Gente, essa linha 2024 Ela veio com motor Motor Super É a nova edição Com motor Super Ela vem um pouco mais forte Do que as outras Olha a branca Olha a branca aí A branca vai ser montada Essa branca com roda dourada Linda, linda, linda Ali preta já embalada Já vamos montar Essa preta tá demais, hein gente Vamos dar uma partida Vamos dar uma partida Chique demais, hein Carol, também lendo Domina tudo Rodas douradas Motor com 4 marchas 4 marchas sem embreagem Então o motor É um câmbio semi-automático Você troca de marchas Sem embreagem, tá Freio na mão Ó, piscas em LED Tá, gente Piscas da nova Twister Lindo muito Ilumina bem Gente, essa vem com filtro de ar Mais alto Elevado Para andar de chuva Para andar de chuva Não tem perigo Que entra água, né Ah, pernuda Lindo de escapamento Com protetor Para não queimar a perna Se você tentar É portada Com regulários Para a tensão da mão Tem 4 regulários Ó, rodas douradas Muito bonitas Pneu Estilo Scambler Tá, também Ó, uma perna bacana De LED Ela vem com pedal Também de partida Vai com dia A partida LED Não, pressionou Com a moto Ficou meio tempo parada Porque você liga ela No pedal, tá Quatro marchas Já filha aqui A lanterna Lanterna em leve, tá Gente Enviamos para todo o Brasil Mediante pagamento De frete, tá Pode chamar aí No whatsapp Ontem 9-6-8-7-4-7-8-8 Enviamos para todo o Brasil Ó, tampa do funk Com chave, tá gente Que vai chave aqui Não é aquela tampinha Na pressão, não Aqui é na chave Não tem perigo De ninguém roubar, tá Colocou a tampinha Virou Travou Top demais, né Muito bom, né Gente Isso aqui Essa tampinha Tem mais segurança E aí O que vocês acharam Preta Branca Acabou a cantalinha Tá, gente Branca com roda dourada Gente, tem a pronta entrega, tá Azul Azulzinho aí Tem três azuis, tá Vermelha Tá chegando Chegou dez Tá chegando mais dez E aí Branca, preta, azul Vermelha Escolhe aí Tem todas a pronta entrega, gente Todas as cores da pronta entrega Aqui no Marcos Mostra Quer vir conhecer? Avenida Antônio Marcos Figueira Número 205 No centro de Suzana Ou para o Brasil inteiro No WhatsApp 11 Também Você pode Financiar De qualquer lugar do Brasil Tá Só chamar e usar Porque a gente vê na hora A aprovação, tá Azul Preta Vermelha E branca Todas as cores da pronta entrega Aqui com o Marcos Motors E aí Comenta aí embaixo Qual cor Que você prefere Vermelha Preta Branca Ovo azul Todas são bonitas, né Se der Dá para comprar uma de cada, hein, gente Linda, linda, linda Linda demais, menino Que chique Valor, Marcos Galera, valor hoje Na data de hoje Hoje é dia Hoje é dia 28 de Novembro de De 2023 Valor dela hoje, gente Sai 7.990 A vista, tá Esse valor aí A vista Vou financiar E tem a Taxa do cartão É do financiamento Vou parcelar No cartão Tem a Uma pequena taxa Do cartão Do operador Do cartão De crédito, tá E aí Linda demais, hein Aqui a bichinha Dá uma partida dela Motorzinho suado, né, gente Bateu Pegou Olha que motor suado, gente Gente, ela é homologada Essa aqui você consegue emplacar Essa aqui você consegue andar tranquilo Sem o guarda encher teu saco, tá Dá pra você emplacar e andar de boa Homologada Certinho Dá pra fazer até seguro, tá O segurador aí Que aceita também Até para mim Que o curro dela Então Compre já a sua, menino Leva pra casa Gostou Leva pra casa Top Vamos dar uma partida Dessa também Bonita demais, né, gente Vou ver o farol desse E aí Preta Bebelha Brato azul Comenta aí embaixo Se você não é inscrito nesse canal Inscreva-se Lembrando que quando a gente atingir 100 mil inscritos Vou soltar uma moto aí pra vocês, gente O farol atrapalha lá um pouco Linda demais, né, gente Todas são lindas Enviamos pra todo o Brasil O único celular do Marcos Motos, gente É esse que aparece na tela O 119-874-7888 Chama no WhatsApp, gente Realize o seu sonho, tá aí, ó Enviamos pra todo o Brasil Também a variedade de moto é enorme Me chama no WhatsApp Que eu te mando o catálogo, tá E aí O que vocês acharam O que vocês acharam Da Topelete 2024 Tá linda demais, né Toda essa linda Tem essa Mas aí é gosto Escolhe a sua E vem ser feliz Caiu o capacete Sem problema não Galera, deixa o like Como sempre Fé no pai que o mal cai O que nos une é Deus Deus é maior Que o que nos separa A gente é como esse capacete A gente às vezes pode cair na vida Mas a gente se levanta E tá no inteiro aí de novo É isso aí, gente Fé no pai que o mal cai O que nos une é Deus Deus é maior Que o que nos separa Escolhe a sua Escolhe a sua E chama no Zap E aí Chico Chico A própria entrega, gente O guião-se para todo o Brasil Chama Valeu All the way All the way